Sofia estava sentada debaixo de uma árvore, chorando desesperadamente. O seu vestido de noiva estava totalmente arruinado. Manchas de sujeira já cobriram todo o vestido de noiva. Nem tão caro e nem tão bonito. A jovem estava prestes a se tornar uma esposa amada apenas uma hora atrás. E agora, a sua vida estava piorando drasticamente. Isso não pode estar acontecendo. Isso simplesmente não pode estar acontecendo. A pobre garota continuou dizendo. Tudo aconteceu tão inesperadamente. Ela e Michael estavam sentados em uma linda mesa, desfrutando de um momento festivo. Seu casamento estava em pleno andamento. Convidados e embriagados. Um anfitrião de casamento engraçado. Brindes homenageando os presentes que até a mãe de Michael, Michelle, havia dado a ela. Além de não estar olhando com cara feia para Sofia como de costume. Foi um pouco triste que os pais da jovem não pudessem ir à celebração. Mas são as coisas da vida. Os recém-casados estavam sorrindo amplamente para a câmera do fotógrafo. Foi quando apareceu uma notificação no telefone de Michael. O noivo olhou para o celular sem acreditar. Foi uma pena estragar um momento tão bom. Quando o feliz fotógrafo finalmente foi embora, Michael pegou seu celular novamente e começou a olhar para a tela. O que ele está fazendo? Mesmo em um momento como esse, ele não pode deixar o celular de lado. Sofia pensou. O homem estava olhando para o celular. Quando a sua amada chegou próximo à tela e então, ela de repente, entrou em choque. O rosto de Michael ficou vermelho de raiva. Ele estranhamente estreitou os olhos e começou a olhar para ela com cara feia. O que é isso? Me explique o que é isso, Sofia? Ele perguntou apontando para a sua tela enquanto gaguejava. Sofia olhou para ele e perdeu a capacidade de fala. Havia uma garota parada em uma pose específica sem nenhuma roupa naquela tela. E então, Sofia percebeu que era ela. Sofia nunca fez nada parecido e não estava se lembrando dessa foto. Mas Michael foi apontando cada vez mais para a foto na cara dela que tinha certeza absoluta que ela era sua futura esposa. Como se atreve a mentir para mim? O marido bravo gritou alto encostando o dedo em seu rosto. Ele agarrou a bochecha dela e, em choque, a menina não conseguia dizer uma palavra. Ela só podia ouvir a mãe do noivo atrás dizendo. Eu avisei que essa garota não vale a pena. Olhe para o vestido barato que seus pais compraram para ela. É de segunda mão. O que você está olhando? Ela falou com Sofia que estava paralisado. Saia já daí! O sogro apontava para a alta porta de vidro do salão de banquetes. Incapaz de acreditar que aquilo estava acontecendo, Sofia trocava de olhar confuso entre o noivo e a sogra. Sai daqui, sua pobre! Ela gritou mais alto e, então, se moveu em direção à garota como se estivesse a desafiando. Sofia estava assustada como um coelho e foi para a saída. A garota começou a correr pela rua sem sentir os seus pés. Ela não conseguia entender como ela chegou naquele ponto, pois estava sozinha na praça da cidade. Havia um terrível mal-entendido que ela precisava explicar que não era ela naquela foto e pedir perdão. Claro que ela, naturalmente, ficaria brava por algum tempo porque a celebração já estava arruinada. Mas como ela poderia não perdoar o seu ente querido pelo mal-entendido? Sofia sentou-se no banco e pegou o telefone. Ela percebeu que agiu com pressa depois que ouviu a primeira frase do homem, mas teve ansiedade quando começou a ouvir um fluxo de acusações de traição e de que ela era infiel e vergonhosa. Ela discou o nome do homem com o dedo e ouviu ansiosamente, mas ele não atendeu. Michael começou a culpá-la por cada pecado mortal. Além do mais, Sofia estava grávida e Michael também fez acusações de que seu bebê era de outro homem e que não tinha nada a ver com ele. Sofia não teve a chance de colocar em palavras para se defender. Ela podia ouvir claramente que a sogra estava brava no fundo. Deixa ela voltar para onde veio. Essas pobres garotas perderam a consciência. Elas saem de cada buraco que grudam em você como sanguessugas. E então, depois de ouvir aquilo tudo, a garota desligou o telefone. Claro, Sofia sabia que Michelle não estava gostando nada de seu relacionamento. Michael era um advogado de sucesso e ela era uma estudante e uma boa universidade. Mas não a melhor. As pessoas mais próximas me traíram, Sofia pensou. Ela não podia esperar nenhum apoio de nenhum lugar. Seus pais estavam presos em outro país e ainda não podiam voltar. Ela estava sozinha naquela cidade. Sofia colocou a mão fria no coração e ela não tinha escolha nem saída. A garota se levantou cambaleando de um lado para outro. Então, se sentou no gramado. Ela ficou sobre a árvore, estendida e começou a chorar amargamente. A garota chorou por uma boa meia hora, até que ela ouviu uma voz de cima de sua cabeça. Sofia, é você? Havia um cara estranho acima dela, que no primeiro momento ela não reconheceu. A garota levantou a cabeça e tentou enxugar os olhos. Cassiano, é você? Ela perguntou. Ela reconheceu e tentou ser simpática. Mas a tentativa não teve sucesso. A garota se encolheu, ignorou e voltou a chorar. O que ela tinha a ver com aquele nerd que estava apaixonado por ela na escola? Sim, ele a reconheceu. A garota achou que ele ia ficar um pouco lá e sair quando ela começou a chorar. Mas ela estava errada. O cara não estava planejando sair dali. Ele se sentou no gramado ao lado dela e cuidadosamente lhe deu um lenço de papel. Sofia começou a contar a ele sobre cada infortúnio que tinha acontecido com ela. Cassiano ouviu silenciosamente e sem fazer perguntas. Ele apenas deixava a triste garota soltar tudo. E então, ele disse para tentar consolar a garota. Bem, pelo menos você tem os seus pais. Já os mesmos, morreram em um acidente de carro no passado. Sofia até parou de chorar. Eu sinto muito, ela disse. Cassiano balançou a cabeça, se levantou e estendeu o braço a ela. Vamos lá, não é certo uma mulher grávida ficar perambulando por aí. Você pode esperar com a gente enquanto seus pais não chegam. A minha avó não vai ser contra. A jovem aceitou e então os dois foram até o apartamento de Cassiano e a sua avó. Quando chegou lá, a jovem foi bem recebida e todos se sentaram na pequena cozinha de um típico apartamento antigo e também saborearam uma torta. Sofia estava com um bom apetite. Apesar de estar chateada, estava comendo sem reclamar. A avó de Cassiano, Samira, estava olhando alegremente para a menina. Para ela, o jeito que uma pessoa come conta muito sobre a pessoa. Essa garota provavelmente é uma jovem aberta e gentil, sem ser excessivamente confiante e conflitante. A avó pensou, eu gostaria que Cassiano tivesse uma noiva como ela. Bem, se você convidar Sofia para morar conosco, então você poderia deixá-la usar o seu quarto e você mesmo podia ficar na cozinha. Vá buscar uma cama. A idosa sacudiu o ombro de Cassiano e foi para a cama. Ela e Cassiano estavam sentados juntos em um grande parapeito da janela olhando para o quintal iluminado com as luzes da rua. Sofia não estava mais chorando. A garota estava apenas suspirando amargamente. Ela ainda não conseguia acreditar que estava em uma situação daquelas. Todos os seus sonhos foram completamente arruinados. Ai meu Deus, o que eu vou dizer para os meus pais? Ela disse tristemente. Meu pai vai se machucar com uma discussão dessas. Cassiano olhou para ela com os olhos pensativos. Bem, podemos casar se você quiser. A sua família não saberá de nada que aconteceu. Você dá a luz ao bebê e depois nos divorciamos. Eu posso até te pagar a pensão alimentícia se precisar, ele disse. Sofia começou a balançar a cabeça. Não Cassiano, para que esse sacrifício? Não se preocupe. Eu sou uma mulher crescida, eu vou dar o meu jeito. E o cara de repente sorriu. Que sacrifício? Sofia, é uma chance para mim. E se tudo der certo? Eu ainda te amo, ele disse, afastando os olhos e começou a olhar para a janela. Sofia, de repente, olhou para ele com uma perspectiva diferente. Ele era alto, tinha cabelos claros e olhos azuis brilhantes. Ele não era mais um nerd de óculos que costumava ser no colégio. Agora, ele era um homem bonito. Obrigado. Vou pensar sobre isso. E ela pensou. Mas, para ser exato, tudo aconteceu contra sua vontade e Sofia nem percebeu como ela se apaixonou por Cassiano. Com sua voz calma e seu sorriso sincero e seus olhos olhando sempre para ela com admiração, nenhum homem no mundo já olhou para ela como Cassiano. Nenhum deles quis ficar para sempre ao seu lado e protegê-la, mesmo na situação mais desesperadora. Passou-se um tempo e os dois se casaram. Não fizeram nenhuma festa. Em dois meses, os pais da menina chegaram. Durante esse tempo, a ex-sogra, frustrada, continuou morando com o filho, aquela que arruinou o casamento de Michael. E então, eles continuaram com as suas vidas normais. A mãe procurava uma esposa rica para o filho melhorar imediatamente a situação financeira da família. Michael, o que é isso? Michelle deixou cair a última edição da revista mais famosa da cidade na mesa na frente do filho. A ex-sogra gostava de ler sobre a vida dos ricos da capital e fingia que sabia sobre as novidades da classe alta. O seu filho, preguiçosamente, largou os papéis e olhou para a mãe. O que é, mãe? O que é isso? A mulher irritada mordeu os lábios e apontou o dedo para a foto panorâmica em uma página aberta. E lá estava Sofia, usando um lindo vestido rosa até o chão, com seus ombros à mostra e sorrindo alegremente para a câmera cercada por sua rica família incrivelmente bonita como ela. A ex-sogra leu o texto em choque. Sofia, no final das contas, era filha de um cantor famoso que estava viajando à turnê. Por isso, estava fora do país. Como assim, Michael? Ela deu à luz a seu bebê e agora está lá se divertindo e dançando. Você precisa fazer alguma coisa. Michelle estava literalmente queimando de raiva. Michael olhou para sua mãe sem confiança. Como assim, meu bebê? Esse não é meu bebê. E aquelas fotos no casamento? Ela me traiu, mãe. Ai meu Deus, filho, como você é ingênuo. Já ouviu falar em Photoshop? Eu que fiz aquela montagem, ela não te traiu. O que está esperando? Corra e reconquiste a sua noiva ou não quer ficar com a filha de um cantor famoso? Michael precisou de uma semana inteira para achar o endereço de Sofia. Já faz um mês que ela está morando na casa presenteada pelo pai dela. Era uma mansão linda em um ótimo bairro. Michael dirigiu até uma linda casa de dois andares e apertou pacientemente o botão da campainha no portão. Ele ouviu uma risada e uma voz animada se movendo do lado oposto quase que imediatamente. O portão se abriu ruidosamente. Para a surpresa de Michael, havia um cara abaixinho e uma garota grávida. Ambos estavam descalços. Eles seguravam suas mãos com força, além de estarem rindo bem felizes. Sofia ficou quieta como se tivesse sido ferida quando viu seu ex-noivo. E o seu ex-noivo olhou mal-humorado para Cassiano. Eu estou aqui por você. Michael disse à garota com falsa excitação. Sofia ergueu as sobrancelhas negativamente. Você vai ter um filho em breve e o avô não vai gostar que o bebê não tenha pai. Vamos esquecer tudo. Eu estou pronto para casar. E depois, Cassiano começou a falar. Eu sinto muito. Você deve ter cometido um erro. Esta é minha esposa e meu futuro bebê. Eu estou pedindo para você sair. Ou então, eu vou bater em você. Michael não esperava aquela resposta. O cara estava preparado com a confiança e até apertou os punhos. Michael não estava pensando em lutar. Com certeza, ele estava acostumado a resolver todos os seus problemas usados pacificamente. Mas Cassiano não queria conversa. Michael rapidamente pulou no banco do motorista, ligou o carro e apertou o pedal do acelerador. Que se exploda a todos vocês. E Sofia, de repente, abraçou o pescoço de Cassiano e colocou o nariz na bochecha dele. Ela sussurrou. Eu te amo. E sentiu que seu marido estava sorrindo. Naquele momento, estava claro para Sofia de que ela não poderia voltar para as pessoas que a traíram. Eles não mudam. Apenas suas táticas mudam. A garota pensou. Mas ela teve que perdoá-los e deixá-los em seu passado. Eles não valiam a sua atenção. Ela era a mais esperançosa de que pessoas valiosas e queridas são aquelas que estão sempre ao seu lado. Apenas aquelas pessoas como o marido dela realmente a amou e valorizou quando ela mais precisava. Essa história é baseada em fatos reais que aconteceram na vida de um amigo próximo do autor. Graças a ele, pudemos compartilhar a sua história, que na realidade foi ainda pior. Cassiano e Sofia vivem felizes juntos. Eles tiveram dois filhos que criaram e se deram bem na vida. Infelizmente, a avó de Cassiano faleceu. Mas os dois ainda estão vivos. Queridos amigos, se gostaram da história, inscrevam-se no nosso canal, curtam o vídeo e escrevam um comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Desejamos boa disposição e muita saúde.